Ele já foi milionário por quatro vezes operando agressivamente na Bolsa e perdeu tudo logo depois. Ele já morreu em uma entrevista de emprego e ressuscitou no hospital. Ele escreveu 19 livros, criou um esporte que mistura carros com futebol e já viajou o mundo todo só para ver o seu time do coração jogar. Ivan Santana é uma verdadeira lenda viva do mercado financeiro brasileiro. Em 2022, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista de duas horas com ele e, sem dúvida, foi um daqueles papos que mudou a minha forma de enxergar o mercado financeiro. E eu tenho certeza que mudou também para todos que assistiram. Nesse vídeo aqui, eu vou passar seis grandes lições extraídas do papo lá com o Ivan que vão mudar a sua vida financeira e pessoal. E já te adianto que se você ficar com vontade de saber mais sobre a história do Ivan, eu tenho um presente especial que eu vou anunciar no final desse vídeo. Então fica comigo até o fim. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores do Market Makers e se você gosta de conteúdo sobre o mercado financeiro e história de investidores, já se inscreve aqui no canal e toda semana tem conteúdo novo aqui. Combinado? Então bora para o vídeo. Lição número 1. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ivan foi para os Estados Unidos aos 19 anos em 1966, graças a uma bolsa de estudos que ele conseguiu. Ele nos contou que a Revolução Cubana assustou os Estados Unidos e os americanos acreditavam que o Brasil poderia se tornar comunista, assim como Cuba. E por isso, disponibilizaram várias bolsas de estudo para atrair jovens brasileiros para irem para lá. Nessa época, o mercado financeiro no Brasil era muito incipiente. Mesmo que o Ivan já trabalhasse na área financeira aqui no Brasil, ele conta que nos Estados Unidos foi onde ele de fato adquiriu conhecimento sobre o mercado. Nas palavras dele, aqui ninguém sabia o que era long, o que era short, o que eram derivativos. O pessoal por aqui só comprava Vale do Rio Doce, a famosa Vale, e Petrobras. O Ivan já havia morado em Londres durante a infância, porém a nova experiência internacional na terra do tio Sam fez com que ele estivesse um passo à frente de grande parte do mercado financeiro no Brasil quando ele retornou para cá em 1967. Nas palavras dele, nessa época, não havia juros compostos no Brasil e a inflação era de cerca de 3% ao mês. Eu que implementei os juros compostos por aqui. Também realizei a primeira operação de open market, o chamado overnight, de comprar sem ter o dinheiro para pagar só no dia seguinte. Hoje, o mercado é completamente diferente do que era nos anos 60, mas acredito que essa lição será para sempre útil no mercado e também fora dele. Observar as tendências de fora da sua bolha e entender o que está acontecendo nos principais mercados do mundo é a chave para você estar à frente e para se inovar. Lição número 2, o politicamente correto e a verdade. Nas palavras do próprio Ivan Santana, a bolsa do Rio de Janeiro em 1960 era roubo puro. O pregão do Rio de Janeiro era roubo puro. Você não saía de lá sem ganhar no mínimo 5 mil dólares por dia. Todo mundo se aproveitava de insider information e era impossível voltar para casa com menos de 5 mil dólares no bolso. Para ele, ou você se aproveitava de insider information ou você era mentiroso. Existiam dois tipos de informação privilegiada, a pecaminosa e a não pecaminosa. Nas palavras do Ivan, a informação pecaminosa é quando a pessoa é da empresa que está fazendo o balanço e sabe disso. A informação não pecaminosa é quando você fica sabendo através da informação da bolsa que o dividendo vai ser grande. Por que tão grande? Porque o dono que detinha 80% das ações da empresa queria receber sem pagar imposto de renda. Essas declarações geraram muita polêmica na época em que a gente publicou o episódio, em 2022. Eu não estou aqui com o papel de julgar o Ivan pelo que aconteceu 50 anos atrás. O fato é que o Ivan jogou o jogo. Afinal de contas, ele estava em campo. Mas mesmo assim, ele contou a história como ela foi, mesmo sabendo que isso poderia comprometer a imagem dele ou manchar a biografia dele. Mas existe uma lição aqui que, inclusive, é possível perceber no mercado financeiro nos dias de hoje. Pessoas respondem a incentivos. Naquela época, a bolsa era um faroeste e a falta de punição e até de conhecimento dos investidores propiciava atitudes no mínimo questionáveis por parte dos profissionais. Hoje, o mercado é muito mais regulado, as pessoas têm muito mais informações, mas ainda assim é possível ver muitos incentivos à indústria que colaboram para atitudes um tanto contestáveis. Por isso, é dever do investidor saber quais os incentivos que existem por trás das pessoas que estão lhe oferecendo algo no mercado. A lição aqui também pode ser sobre adaptabilidade. O mercado era sujo e as pessoas queriam fazer dinheiro. O politicamente incorreto não necessariamente implica falta de ética. E dentro da sujeira, Ivan adotou seu conjunto de normas não pecaminosas que o tornaram milionário pela quarta vez. Lição número 3, a volatilidade e o bom vivã. Ivan Santana não é só uma lenda na bolsa. Ele é um escritor excepcional. Um louco pelo fluminense, um atleta de autobol e um piloto de avião. Coisa que ele já sonhava ser desde criança. Ele ficou tantas vezes milionário quanto duro. Fretou avião para ver seu time jogar e comer o pão com mortadela na falta de almoço. Frequentou os melhores restaurantes e viajava para Paris nos feriados. Gastava tudo, ganhava mais ainda. E logo depois, perdia tudo. Ivan viveu o mercado de uma forma digna de filmes, passando pelos altos e baixos de quem é viciado no trabalho e também no mercado financeiro. Não é a vida linear de quem busca estabilidade, mas é impossível não concordar que o Ivan Santana aproveitou a vida dele. Acho que isso serve de inspiração quando falamos em trabalho e em dinheiro. Ivan ficou milionário algumas vezes e em todas elas usufruiu ao máximo tudo o que havia conquistado. Não quero fazer juízo de valores, nem entrar no mérito de poupar versus gastar, mas ele mesmo nos contou que se arrepende de alguns excessos que cometeu. Como, por exemplo, fretar um avião para ver o Fluminense e disputar na sorte quem é que pagaria o frete desse avião. Ou gastar fortunas com carros para destruir em partidas de autobol, que é o esporte que ele mesmo criou. A lição aqui é, na verdade, o questionamento do quanto vivemos a vida enquanto estamos obcecados em ganhar dinheiro para, no futuro, dormirmos tranquilos. Acredito que o Ivan fez um pouco dos dois. Ele viveu muito a vida, mas também se preocupou com o futuro. Mas hoje ele mesmo acredita que estaria melhor se tivesse deixado de lado alguns excessos e pagodíssimo para a igreja de Ivan Santana. Líção número 4. Não seja um jogador. Durante a maior parte do tempo em sua carreira de investidor, o Ivan foi um jogador. Um apostador que arriscava tudo o tempo inteiro. Esse é o motivo pelo qual ele enriqueceu e faliu tantas vezes na sua vida. A ficha só caiu para ele quando ele decidiu que queria se tornar escritor. Uma carreira na qual não se ganha tanto quanto no mercado financeiro e na qual é preciso ser um pouco mais prudente. É comum no mercado financeiro a gente encontrar esse tipo de perfil. São pessoas que estão mais no mercado pelo jogo, pela adrenalina, do que propriamente pelo resultado financeiro em si. O ideal é fugir disso. Ganhar dinheiro é difícil até para quem é muito bom. E perder o que ganhou em troca de uma adrenalina momentânea não é saudável nem para você, nem para o seu patrimônio. Líção número 5. O sucesso e o insucesso. Essa é a lição que eu acho que melhor resume essa personalidade marcante que é o Ivan Santana. Para ele, psicologicamente, é mais fácil perder dinheiro do que ganhar. Todas as vezes que ele faliu, o Ivan seguiu o jogo e deu a volta por cima sem pestanejar. Mas quando deu a maior tacada da sua vida, foi aí que ele teve problemas. O Ivan nos contou que a maior vitória aconteceu quando ele transformou 90 mil dólares em 5 milhões de dólares operando soja com o dinheiro de seus clientes. Ele ganhou muito dinheiro. Tanto dinheiro que ele não conseguia lidar com isso. Logo depois dessa operação, ele foi para Jericoacoara de carro e lá ficou por um ano e meio sozinho em tratamento médio. Ele nos contou que passava o tempo todo com uma sensação de que queria morrer. Isso é um lembrete muito útil para os investidores. Perder dinheiro no mercado é ruim, mas ganhar também pode ter seus efeitos colaterais. Tem gente que perde a noção da realidade, perde o rumo do que importa e toma atitudes temerárias, como é o caso do Ivan. E uma maré positiva mantém os pés no chão sempre. Sexta e última lição, a experiência empírica e o senso comum. Ivan vem de uma família de escritores, o que pode ser um dos fatores que justifica a sua facilidade em contar histórias. Ele é autor de vários livros e também foi roteirista da Globo, inclusive tendo escrito a série Carga Pesada, aquela lá do Pedro e o Bino, ficou bem famosa. Na entrevista, ele conta sobre o seu livro Carga Perigosa, que escreveu após passar 40 dias viajando pelo Brasil com um motorista de caminhão. Ele nos conta que o livro não foi um sucesso porque as revistas Veja e Época esculhambaram esse livro, dizendo que era uma agressão à gramática e ortografia. Isso porque o Ivan escrevia da forma como as pessoas retratadas no livro, de fato, falavam. Mas a frase, a gente fomos, foi demais para os críticos da revista. Em contrapartida, a revista Istoé elogiou o livro e a chefe de conteúdo da Globo, Edna Palatinik, adorou a obra e convidou o Ivan para fazer uma série sobre ele. Essa foi a sua porta de entrada para a emissora. A lição que se traz disso é, o senso comum pode errar, mas a experiência empírica pode ser muito valiosa. Bom, como eu prometi no começo do vídeo, aqui está o meu presente. Nós transformamos essa entrevista de duas horas com o Ivan Santana em um belíssimo e-book que você pode ter acesso gratuitamente no Vasco. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e ler o e-book que a gente preparou sobre a história do Ivan Santana. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que fortalece bastante o nosso trabalho e já se inscreve no canal. Toda quinta, às 18h, tem episódio novo do Market Makers. Toda terça, às 18h, tem episódio novo do Mercado Aberto. E toda quarta, às 18h, tem vídeos como esse contando histórias de grandes investidores e passando lições no mercado. Eu me despeço aqui, até uma próxima e tchau! 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 Tchau!